O que você viu durante a semana que ele merecia estar em campo para deixar a torcida louca esperando um gol? Mas talvez o Júnior Duda, ele já loucou. Eu te chamei. Ele viu que não rendia. Oh, 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 oh. Eu te chamei. Eu te chamei. Perdoa, perdoa. Perdoa. Perdoar. Olha o perdoar. Jogo de sedução. O nosso querido Pérex e o mestre Isaías. Vocês vão como Deus lá para a Moca. Fiquei emocionado de você estar aqui no mestre Isaías. O mestre Isaías parece aquele preto velho, né? Você vê que é na boa. Ele é na minha idade. Ele mandou, a gente obedece. Obrigado por estar aqui, que vocês possam ter sucesso mais. Sucesso, mas muito sucesso, Pérex. Você é um monstro. A vocês também. Muito obrigado pela chance de estar aqui com vocês. Sou fã de cada um de vocês. E é sempre muito bom estar com vocês. E é bom até hoje. Muitas vezes o Patimbo morri, já saí chorando de estádio, feliz e triste. E vamos embora. É noite, Corinthians. É isso aí. Não esqueceu de jogar. É uma honra tremenda estar com vocês. Ouvido, lógico, ao vivo aí. Agora que eu trouxe aquela voz, me xingava lá dela. Aquela voz suave. E aquela que aplaudia também era minha. Aplaudia é com a mão, Flávio. É uma boa idiota. Jogo de sedução. Jogo de sedução. A contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Pegando a rota do fim. A contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim. Vamos, João. Vamos, João. Eu não vou me deixar levar por esse jogo, se eu disse a doção. Vou fazer tudo pra salvar. Eu confesso que de amor e paixão é melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. É melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. Vamos, 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 vamos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Tá bem legal. Meu cachê pra você hoje. Meu lápis. Eu só escrevo com lápis. É assim que eu posso descrever. É seu. Você escreveu uma música bonita. Deixa comigo. Deixa comigo. Fica com Deus. E o pessoal aí do Bar Tento, da Moca, resolveu o show. E aí, Dan. Beleza, Dan. Dan, pegou a toalha da vovó, do pão? Pegou, né? Igualzinho, cara. Da minha avó. Gostava que era uma que você botava na porta, botava o pão aí dentro? Não, estou. E aí, Dan. Você é um monstro, Dan. Maria Paula, por favor, as informações, a camisa da Chapeco.